Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Minuto LFTV, onde a gente traz as matérias mais importantes da semana. Confira! Os laurofreitenses ficaram espantados com o vídeo que circulou nas redes sociais esta semana que mostrava um homem precisando de atendimento em um posto de saúde na areia branca, mas não obteve. A resposta da Prefeitura você confere no nosso site, lftv.com.br. A má qualidade da pavimentação asfáltica foi tema mais uma vez de denúncia enviada à nossa equipe, que foi conferir de perto a situação da Avenida Teócrito Batista, onde um grande buraco ocupa uma faixa inteira, atrapalhando o trânsito. Se de um lado o asfalto está ruim, de outro tem uma rua que sequer possui pavimentação asfáltica e munícipes são obrigados a conviver com buracos e muita lama. O nosso Minuto fica por aqui, mas fique atento às notícias nas nossas redes sociais. Para entrar em contato com a nossa equipe é bem simples. Nosso WhatsApp é o 992301642. Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus